E a gente meio que planejando, meio que não planejando, tentando assim, mas não tentando totalmente, né? Tentava, desanimava, um mês eu tentei, um mês e não deu, aí no outro mês, quando eu esqueci, vê. Aí, engravidei em 2010, a gente já tava com 21 anos. E foi, assim, mais tranquilo, né? Aí, com um pequeno menininho, você descobre o sexo bem antes do que menina, né? Aí, com uns três meses, acho que três meses e meio já, eu já descobri que era um menino, aí já demos o nome de Gabriel e tal. A gravidez dele também foi tranquila, foi mais tranquila que a minha filha mais velha, que eu não tive enjoo, então eu comi, engordei demais. A da minha filha, eu emagreci 13 quilos. Aí, a dele não, a dele eu já fui tranquila. Aí, quando ele nasceu, ele nasceu dia 31 de julho, e nesse dia 31 antes, dia 30, eu tinha ido no médico, e o médico falou assim, que ia fazer um tal cuchu-cuchu pra ajudar ele a nascer, porque deu 40 semanas também e ele não nascia. Deu a data prevista dele e não nascia. Aí, ele falou que ia fazer um cuchu-cuchu pra mexer lá dentro, pra ajudar a nascer. Aí, eu voltei pra casa já com umas coliquinhas, só que eu não imaginava, né? Porque eu não, tanto quanto eu falei que o primeiro parto, que o parto induzido, as dores já vêm todas as mais fortes. Eu não, não, e não sabia como que era essa da dor que ela vinha fraquinha e ia subir, ia aumentando a dor, né? Aí, tá tudo bem, nem liguei. Aí, fiquei normal, fui pra casa e tal. Aí, dormi, só que uma hora da manhã, começou a me dar umas dores e eu não conseguia dormir. Aí, ficava lá incomodado, meu marido já capotado do lado. Aí, eu, ai, não sei o que é isso, né? Mas, o que eu vi, deitava no chão, deitava na cama, sentava, de nenhum jeito tava bom. Toda dor tava doendo. Doendo bastante já. Aí, tá, aí, deu, aí comecei a, aí, não, peraí. Aí, eu fui no quarto da minha irmã, quando a dor já tava insuportável. Tava no quarto da minha irmã, porque eu falei, eu não vou acordar ninguém, né, ainda, né? Se não for, eu vou ficar meio, assim, lá, né? Aí, eu fui no quarto da minha irmã, pedi massagem, pelo amor de Deus, pra ela passar pano quente nas minhas costas, que, nossa, tava doendo demais. Aí, ela ficou lá me ajudando. Aí, sete horas da manhã, chamou minha mãe. Aí, minha mãe veio e ficou lá me ajudando também, que tava doendo demais já. Aí, às oito, oito e pouquinho, a gente já acordou meu pai e meu marido. Aí, já vêm eles, assim. Aí, meu pai já ligou pra clínica, né, pra falar que tava doendo e tal. E as enfermeiras perguntaram de quanto tempo tava vindo a contração e já tava bem perto já. Aí, elas já me mandaram ir pro hospital. Aí, chegando lá, o médico examinou, tá? Uma dor horrível, porque ele esperava vir a contração pra ele, sabe, abrir e ver quanto centímetro tava. Nossa, ai, não aguento nem de lembrar que dor demais. Aqui, na cadeira lá de baixo, né, da onde faz o exame normal de consulta. Aí, quando ele olhou, assim, ele falou assim, nossa, já tá sete centímetros. Chama o pai, cadê o pai que já vai nascer. Aí, já me mandaram já pra sala de parto. Essa era até, era onze horas, eu acho. Aí, eu cheguei na sala de parto, já rapidinho, mas força, força bem, assim, forte. Mas foi só umas cinco forças, sete forças, assim. E ele nasceu às onze e cinquenta e seis da manhã do dia trinta e um de julho. Foi, nossa, doeu bastante, porque a cabecinha dele, o médico já falava desde a ultração, que ela era grande. E ia sofrer bastante na hora do parto. Mas tá bom. Aí, aí, viemos pra casa, eu morava com meus pais ainda. E eles falavam, e eles me ajudavam bastante também. Mas eu já tinha um pouco de experiência, né, então eu já me virei melhor. Aí, foi tranquilo. Aí, o parto da minha primeira filha, eu tive a episiotomia. Episiotomia, é, o pique, pique que fala, né. Que o cortezinho do lado, assim, do lado de baixo, né, pra ajudar o neném a nascer. Já do meu filho, eu não tive. Do meu filho, ele já rasgou sozinha, assim, eles não fizeram nada. Aí, foi tranquilo também. Aí, foi a recuperação dos dois também foi boa. Aí, passado um tempo, três anos novamente. Começamos a pensar na terceira filha, que a gente sempre quis ter três filhos. E, assim, eu sempre, quando eu engravidei, eu queria uma menininha. E Deus escutou, veio uma menininha. Quando eu engravidei a segunda vez, eu queria um menino. Deus também escutou e me deu um menininho. Aí, a terceira vez, eu queria outra menina. E aí, veio uma menina. Com três, meio, com três anos depois, eu engravidei da Gabriela. Ela foi também, igual o Gabriel, se for surpresa, não surpresa, né. Tentamos, mas, assim, com consciência, é que se vinha, vinha. Se viesse, tivesse vindo, né. Se não viesse, não tivesse vindo, né. Não ia vindo. Aí, engravidei depois de um mês tentando. Dois meses tentando. Aí, também foi tranquilo a gravidez dela. Só que o dela eu enjoei também. Nossa, eu enjoei demais. Não sei se em gravidez de menina a gente enjoa ou de menino não. Porque, o que eu saiba é o contrário. Dizem que a gravidez de menina você engorda. E de menino você não engorda, né. Você que emagrece. Mas comigo foi ao contrário. Aí, foi tranquilo também a gravidez dela. Tirando os enjôos no começo. Porque eu não comia nada. Mas a dela eu não emagreci tanto quanto eu emagreci da Isabela, da minha primeira filha. Aí, eu fui no mesmo médico. Eu tive os meus três filhos no mesmo médico. No Suzuki, aqui de Suzuka. De Mieken, né. Aí, foi tranquilo também. Aí, ela também demorou pra nascer. Ela nasceu com 40 semanas. Certinho. Deu a data dela, não nasceu. Aí, fui... Aí, foi no médico. Aí, ele também disse que fez a mesma coisa que o Gabriel, né. Ajudar. Fazer um cotio-cotio lá dentro pra ajudar a nascer. Aí, dela eu vou... Só que a dela, antes de eu ir na consulta... Não, não. Acho que foi no dia que eu fui na consulta, eu acho. Desceu o tampão, né. Ah, o do meu filho também tinha descido o tampão. Eu esqueci de falar. Gomei. Desceu o tampão dele quando eu tava passeando no shopping. Eu fiquei desesperada. E, assim, logo depois que desceu o tampão... Uma semana... Uma semana depois, certinho, ele nasceu. Aí, a da minha filha mais nova, menorzinha de agora... Ela... Desceu o tampão. Assim, eu tinha ido na consulta. Quando eu voltei pra casa, começou a sangrar. Comecei a sangrar, assim, sabe. Aí, eu liguei lá e a mulher falou que era normal. Que se... Só se tivesse contração que... E eu já senti algumas contrações. Só que elas eram super irregulares, né. Aí, ela falou assim que só quando tivesse regular que era pra mim ir pra lá. Aí, eu fiquei lá, né. Sentindo, né. Como sangrando. Eu sangrava, parava, sangrava. Aí, eu esqueci. É, uma hora parou. Aí, eu tava esperando, assim, esperando. Aí, nada, nada, nada. Aí, eu falei assim... Ah, quando eu senti aquela dor, assim, que me incomodar. Que não me deixar dormir. Ou que me acordar sem... 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 Sem me deixar, assim... Ou que me acordar, sem me deixar dormir, né. Vou dizer, sem me deixar dormir. Aí, é porque chegou a hora. Porque até então, eu tava lá na esperança. Esperando. E qualquer dorzinho que era. Ah, será que eu vou ter que ir pro médico, né. E tal. E nada. Aí, eu... Aí, o dia 20... 20... No dia 20 de... Foi de 20 de maio, né. Que ela também nasceu em maio. Às 9 horas da manhã, eu acordei com uma dor. Aí, eu falei assim... Hum, essa dor tá diferente. Aí, eu já mandei meiro pro meu marido. Já falei e tal. Aí, eu comecei a cronometrar a dor. Ela já veio de 5 minutos em 5 minutos. Assim, já rápido, sabe. Aí, eu já liguei pra minha mãe, já. E minha mãe veio pra cá, né. Minha mãe e minha irmã. Aí, a dor tava de 5 em 5 minutos certinho. Quando eu vi que a dor tava ficando muito dolorida, eu falei assim... Ah, é agora. É a hora, né. Aí, pegamos minhas coisas. Fomos pro quarto. Eu liguei pra enfermeira. A enfermeira falou assim... De quanto em quanto minuto que tá? Aí, eu falei... Tá de 5 em 5 minutos. Ela, então vem pra cá. Aí, eu fui pra lá. Aí, eles já me internaram, né. Viram que eu tava com 4, 4 centímetros e meio de dilatação. Aí, eles me internaram. Aí, eu fiquei lá no quarto. Já tava doendo bastante, já. Tava de 5 em 5 minutos mesmo. Aí, veio o médico. Aí, ele falou assim... Deixa eu ver quantos centímetros você tá, né. Ele fez o exame, viu que eu tava com 6 centímetros, uma coisa assim. Ou não tinha mudado muita coisa. Eu tava com 5 centímetros, uma coisa assim, né. Aí, ele falou assim... Se quer tomar uma injeção, pra ajudar a dilatar. Pra o parto ir mais rápido, senão vai demorar um pouquinho, né. Aí, ele falou assim... Pode tomar sem preocupação, porque não vai acontecer nada. Não é perigoso, nem nada. Aí, eu falei assim... Ah, tá bom, então, né. Aí, logo depois veio a enfermeira e me deu a injeção. Aí, nossa, depois que eu tomei essa injeção, já foi rapidinho. Eu tomei essa injeção, eu acho que era umas 2 horas ou 3 horas da tarde. Aí, foi que foi, engrenou. Espera um pouquinho aqui. Tô com a campainha. A gente já tinha tocado a campainha aqui. Então. Aí, eu fui tomar a injeção, aí logo já foi engrenando. Aí, às 7 e pouquinho, eu já fui pra sala de parto. Começou, eu tava doendo demais, demais, demais já. Aí, eu tava na... Aí, eu tinha trocado de sala pra uma sala mais preparada de pré-parto. Aí, lá, eu fazendo força, aí começou... Aí, estourou minha bolsa. Aí, logo que estourou minha bolsa, já me levaram pra sala de parto. Eu já tava com 8 centímetros. Aí, a dela foi rapidinho também. Eu fiz, acho que, 3 forças. Não fiz nem 4. Fiz 3 forças, 2 forças, 3 forças. Aí, logo ela já nasceu rapidinho, assim. Só que ela tinha um ombro em grandinho. Então, nossa, na hora que passou o ombro dela, doeu bastante. Mas, também foi tranquilo. Foi rapidinho. A recuperação também foi boa. Por ser o terceiro filho, eu achei, realmente, que foi muito mais rápido que os dois. É, eu já tava mais experiente também. Então, eu já fui passar de parto, assim, já. Vou fazer logo a força forte, que aí já vai ajudar a neném nascer rapidinho. Aí, também. E cada filho que nasce, assim, cada gravidez sua, assim, é uma experiência diferente. Você pode ter 10, 11, 12 filhos que sempre você vai ter uma opinião diferente sobre a gestação e sobre o parto. Sempre vai ser cada vez diferente. E sempre a mesma emoção. Como se fosse o primeiro filho. Porque é a primeira vez que você tá vendo aquele bebê. Que você tá conhecendo aquele bebezinho que você carregou na sua barriga durante esses nove meses, tudo. E é, assim, sempre uma sensação indescritível, né. Uma sensação, assim, que, nossa, ser mãe é um amor, assim, que eu não conheço igual nesse mundo. É um amor, assim, que você, nossa, é... Passe o que passar, você vai fazer tudo pelo seu filho. Você vai... Você depende do seu filho. Tudo é em função deles, é... Você para de comprar roupa pra você, é... Comprar só pros seus filhos com... Coisa pra mim, assim, nossa, raramente eu compro. Eu sempre prefiro comprar coisa pra eles. É... Fico feliz em ver eles sorrindo, né. Mas, é... É um amor, assim, que a gente não tem o que falar, não tem como explicar. Quem é mãe sabe, né. E... Ah, foi, assim, minha experiência. Aí, depois de um tempo, assim... Aí, quando eu tive a Gabi, eu já tava morando sozinha, já que com o meu marido. Então, eu vi com o meu marido e meus filhos. Aí, ela já veio pra cá, dela eu cuidei sozinha. Também já tava mais experiente. Também foi tranquilo. Também não tive tanto trabalho com ela, não teve cólica. E meus... Meus outros dois filhos eu não amamentei, né. Eu não consegui amamentar, amamentei só os três meses. Mas, ela, agora eu tô conseguindo amamentar. Ela já vai fazer cinco meses essa semana. Essa semana, né. Acho que dia 20. Essa semana. Se não for, me perdoem. Mas, dia 20, ela tá fazendo de cinco meses. Eu tô... Graças a Deus, eu tô conseguindo amamentar ela. Tranquilo. No começo, é sempre difícil. Aquela rachadura no beco e tal, né. Mas, eu tô conseguindo amamentar ela. Graças a Deus. E, espero que assim seja até quando eu pretender amamentar ela, né. Bom, véi. E é isso. E minha experiência, assim, de estar morando sozinha, assim, é... É muito bom. Porque a gente tem a nossa liberdade e tal, né. E tudo. Mas, eu sinto muita falta da casa dos meus pais. Da comida dos meus pais. Nossa, todo final de semana eu tô querendo ir lá. Eu morro de saudade de morar com eles. É uma coisa, assim, meio dividida, né. Você não sabe qual que é melhor. É bom estar aqui, mas também é bom estar lá. Então, sempre que eu posso, eu vou lá. E quando meu marido tá de jaquim, eu durmo lá. Na sexta-feira ou no sábado, assim. Aí, é assim que eu vou matando a minha saudade dos meus pais, né. É, e é assim, foi assim minha experiência de gravidez e maternidade no Japão. Eu queria agradecer vocês por assistir o vídeo. E se vocês gostarem, vocês dão um joinha aqui. Aqui embaixo. E se vocês gostaram do meu canal, me sigam. Se inscrevam no meu canal. Que eu vou adorar. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.